JAPÃO SE RAMETE NA FALTA EM COOPERAÇÃO BILATERAL AO TIMOR-Leste O vice-ministro do Negócio Estranseiro na cooperação esclarece durante o JAPÃO-TIMOR-Leste e a cooperação bilateral no BDIAC e o setor EUIN não se consolida na FATIM-Cooperação no BDIAC e o setor EUIN. O JAPÃO SE RAMETE NA FALTA EM COOPERAÇÃO BILATERAL AO TIMOR-Leste e o JAPÃO. O Sr. Presidente da República apresenta questões de logo guida na BEMACA LAU durante o TINAN-RUANULO e ao mesmo tempo o Sr. Presidente da República menciona com a continuação de apoio aos governos da União para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento de direitos generais nós vamos ter a continuação dos serviços de LIU para apoio do Timor-Leste na adição para a ASEAN. TIR CONSTITUÇÃO REPUBLICA DEMOCRÁTICA TIMOR-Leste ARTIGO UALUNULU RESINHITO COMPETÊNCIA CON A BARELAÇÃO INTERNACIONAL A LÍNEA SEIRA ACTUIR PRESIDENTE REPUBLICA DEIT MAG IHA DOMINIO CON A BARELAÇÃO INTERNACIONAL SIRA SIMO CARTA CREDENCIAL NO SIMO ACREDITAÇÃO RUSI REPRESENTANTE DIPLOMÁTICO RAISI LUKNIAN ADERTE SIMENIS, BEMBINI SIMENIS, JEMEN